Mulher, anda logo, tá na hora. Deixa o margar que o meu pano de cabeça é estribulado. A senhora enrola o dia todinho. Chega na hora do jornal, vai querer prender pano de cabeça. Você vai ficar encheu de chave mesmo? Puxa esse trem logo, vai? Tá bom. Olá, meus filhos e minhas bobas, minhas dragão e margarina deste canal. Está começando agora mais um jornal As Molas do Brasil. Essa poxa era minha esposada. Ah, é? Não sabia não. Provavelmente não vou fazer isso mais nunca. Manfetes. Mulher muito ousada toma café com lactopuga e aluga banheiro permanentemente. É assim, né? Gaspase, coloca a voxigenada nos portões de creme da escala Numa certa cabelo de mola. Presidente do Brasil proíbe o plantio e a venda de milho de canjita no país inteiro. Passa a ordem e se reúne e toma a decisão de comer todas as mangas que der em todos os pés. Acabou as mangas. Aí não. Aí a senhora pegou pesado demais. Mas eu mando trazer uma mão pra mim, nem que seja da Coreia do Sul, nas aulas do avião. Avião? Sim. Vai proibir os aviões de voar também? Não. Tá doido? Eu só lembrei do dia que eu ajudei o meu amigo São Dumont. Inventa o avião. Ai, meu Deus do céu. Mas não foram os irmãos estadunidenses, right? Ah, que nada. Quem criou foi meu amigo do mordinho. Foi até o pai dizer o 14 bis? O 14 bis. Sim. Segura mais essa, Brasília. Orbe, você não sabe? Essa história é um pouco confusa. Sério? Só essa que é confusa? Ai, gosta de aparecer, né gente? Coloca uma melancinha no pescoço e cabeça de mola que você aparece mais. Posso? Comigo. Então, eu já ia buscar uma muda de planta que só dá lá nos campos de bagatele e ela ajudava a curar o mau olhado. Corra ligeira, sabe né? Pra demorar. Eu já tava ajeitando as mudas de planta, não vai embora, não manda eu ir embora. Quando penso que não, avistei lá um rogerigoso diferente. Ah, eu decidi aproximar a mola do ver se era perigoso que ainda já tendo a correr. O que a senhora tem na cabeça? Se a senhora tem dúvidas de o que uma coisa é perigosa ou não, a senhora tem que afastar e não ir pra cima. Ai, menina. É mal, diz que os bilionários é tudo contado e só vai ver porque tem coragem de correr o risco. Só fui ver morar de mais pé, mas de longe. Capitão. Ah, depois sai, menina. Nem eu entendi também. Tá, desenrola. Aí, menina, você não sabe? Quando eu fui chegando mais perto, eu percebi que a gente no outro parecia com um passar em grão, então... Aí eu fiquei com medo, né? Mota que pra nascer de um ovo daquele tamanho tinha que ser voltado por uma pombinha gigante. Ô, meu pai. Eu já tava pulmão sempre nas canas, ela mandou eu correr dali, né? Vai que... Só que quando pensa que não, eu escutei uma voz chorando, aí eu fiquei com medo de ser um ataque com o ilícito e resolvi encostar um pouco mais de pé. Vai que dá pra eu ajudar, né? E do céu, quando eu cheguei bem no ladinho, eu vi que o passarinho gigante encolido no ovo, tô dizendo. A sorte que a barriga era transparente, então eu pensei que devia ter um grito, né? Peguei ele lá no meu estilo, ninguém ia pôr uma pedra, mas não mandava nele e tirar o homem de lá. E o passarinho gigante era um avião. É, mas eu só fui perceber, depois que o homem deu um grito lá e mandou eu parar com o trompelo, porque a pedra já tava no ponto. Aí ele gritou que não era pra eu fazer aquilo, não, senão eu só ia arranjar mais serviço pelo que certar. Eu não gosto da minha atendagem dos outros, você não sabe? Só que eu fiquei com tanta pena de sorão lá que eu resolvi procurar o que tava acontecendo. Vai queira morrer com ele. E ele falou o quê? Ah, ele falou que o sonho da vida dele era voar. Aí como ele não pôde ocupar a moto que ele não tinha aça, ele resolveu inventar aquela moça lá, manda ela usar o sonho da vida, entendeu? Só que desde o batido do ex, desde o um pé de segundo, que eu tava tentando fazer aquele trem funcionar e não dava certo. Eu não vou falar mais ou não. E ele já tava pensando em desistir. Acho que tava caralhando aceitar que ia dar só de fusão. Aí eu procurei, se eu queria ajudar, ele falou que já tava cansado, sabe? Mas que ia tentar mais uma vez, né? Já que eu ia ajudar ele. Fui lá, peguei meu embornado, botei esse cancho lá no torninho do avião e potei a mão na massa. Nós mexíamos no trem, o passarão lá assinaria de vida, mas o trem desmantelava. Aí o santinho desanimava. Mas aí eu falei pra ele conservar o que tava dando certo e pra nós corrigir o que tava dando errado. E assim nós fizemos. E aí, voou? Claro. Lá pra meia-dia, quando o sol tava alto, a fã foi apertando, apertando. Aí, enquanto nós não perdemos tempo, eu falei pra do mundo continuar o serviço que eu ia caçar um trem, mas não com medo. Fui lá no Vila Ernst tinha pertinho e comprei dois pratos de cuscuz e uma caixa de bis. Cuscuz e bis em Paris. Como é que pode? Ah, você quer explicação pra tudo também, né, cabelo do morro? Aceito que nem tudo tem explicação e tem coisa que só é porque é. Tá, 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 continua. Quando eu tava lá na vendinha, eu encontrei com o Maicon, já que estava pedindo pra mulher fazer pra ele uma tapioca com carne seca desfiada. Só que a mulher falou que ela não sabia o ponto de morrer a tapioca, não. Mas é complicado mesmo, né? Quem não tem as mães e as instruções de um profissional, não entra não. Como eu tenho um coração do tamanho do mundo, igual a Fernandego, aí eu falei, morda, ele embarreu, que depois que eu ajudasse todo mundo em botar o treino pra voar, eu ia fazer pra ele a tapioca recheada com a carne seca desfiada. Menino do céu, deu um trabalho, mandou ela chegar lá. Toda hora eu tinha que parar no meio da estrada pra esperar o homem. Ele só ficava andando pra trás. Será que era modo conferir se tinha deixado cair a moeda e cabelo de morro? Sei não, deve que era. A lombra já tava comendo a boca do meu estampo e tanto era como. Aí eu não aguentei, fui lá abrir a caixa de bis. Tirei três pra mim, três pra Michael Jackson. Modo ver se ele fortalecia certo e não dá pra frente. Já sentou? Que nada. A sorte foi um carro de boi que tava passando na hora de uma carona pra nós que não conseguimos chegar mais ligeiro. Quando cheguei em La Sanky, tava de novo na candura desgramada, que eu tinha tentado outra vez e outra vez não tinha dado certo. Aí eu mandei do carro armar e comer motocariado e décimo, sabe? Eu fiquei com tanta dó dentro que eu peguei e dei a caixa de bis quase completa pra ele comer. Modo que eu já tinha comido três e Michael Jackson comido três. Então eu comia só mesmo o cuscuz, né? Menina. Só sei que depois que eu terminou de comer os 14 bis, ele deu uma fortaleza. E lembrou de um parafuso que eu tinha deixado solto. Correu lá, coxou o parafuso. Foi na geringonça, deu uma partida, o motor funcionou. Só lembro que tremeu tudo lá, deu uma balançada boa. Pensei que ia dar certo. Mas as asas não batiam. Aí ele desistiu? Parecia que ia desistir, você não sabe? Mas na hora eu lembrei das minhas mudas de planta que estavam lá engornadas. Corri lá e puxei. Só que veio engornado e tornei tudo. Na hora as asas do trem começaram a bater. O negócio voou. E aí? Deu certo, né? Deu, menina? As mudas de planta pegou que foi uma beleza, mas acho que foi a dupla que eu coloquei. Eu tô falando do avião, criatura. Ah, eu acho que deu. Depois daquele dia, não me do monge, mas não, você não sabe? Eu só lembro dele gritando lá de cima, procurando como é que ele ia fazer pra descer. Ixi, e assim eu falo o quê? Meu trato com ele foi só ajudar a realizar o sonho dele de voar, velho. Pra descer lá de cima, eu quis se virar, mas já era outra história. Peguei meu rumo, meu engornalinho, e fui fazer a tapioca com a Michael Jackson. Então quer dizer que se vocês dois tivessem comido só um bis cada um, o avião ia se chamar 18 bis. Você fala cada coisa sem sentido, cabelo de mola? Ah, tá. Eu que falo coisa sem sentido. É, ué. Tá, 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 tá. Já chega. Vamos à provisão do tempo. Esse dia tava tão frio, mas tão frio, chegou o librinho. Nem precisou molhar as plantas de manhã, sei. Vocês acreditam? Por hoje é só. Meu Deus. Essa foi mais uma edição do jornal As Modas do Brasil. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Já parou de gravar? Acho que sim. De onde é que a senhora tira essas histórias sem pé nem cabeça, hein? Você tá com inveja, é? Sua mente é tão fértil, dona Benzinha, que daqui uns dias ela vai dar etria. Mi, 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 mi.